Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o Zinec e hoje eu vou trazer o primeiro resumo mensal desde que eu tirei a minha barba. Se você é novo aqui no canal, já desce a barrinha e clica no botão de inscrever-se e também no sininho para receber as notificações sempre que eu soltar um vídeo novo. E se você já está aqui faz tempo e já é um inscrito, já deixa aí o seu like porque você sabe que o vídeo é bom, então deixa o like aí porque tem muita gente que assiste o vídeo inteiro e acaba esquecendo de deixar o like, então já deixa o like agora. Se você não gostar do vídeo depois você tira, mas eu tenho certeza que você vai gostar, certo? Então como eu falei hoje, eu vou trazer para vocês o primeiro resumo aí falando como é que foi esse primeiro mês desde que eu tirei a minha barba e vai ser um pouquinho diferente dos resumos semanais que eu fiz, tá? Logo no começo agora, aqui no começo desse vídeo, eu vou falar um pouquinho relacionado ao resumo semanal mas aí depois eu vou falar as considerações do resumo mensal, tá? Se você não tem, não viu nenhum vídeo aí do resumo semanal, é só clicar aqui no e-card que você vai ser direcionado aí para a playlist do projeto que tem os três resumos que eu fiz. Mas falando de resumo semanal, as coisas que eu estava fazendo com a minha barba para cuidar, para amenizar a coceira, continuaram as mesmas. Mas eu quis manter aí esse mês tendo o mesmo procedimento, então eu continuei utilizando a esponja na hora do banho lá, a bucha, para dar uma esfoliada, ajuda a diminuir um pouco a coceira, diminui um pouco a incidência de pelos encravados, etc. Continuei usando sabonete de enxofre para dar uma limpada legal, porque ele tira bastante as bactérias, então é muito bom, então eu recomendo. E continuei utilizando um creme para dar uma hidratada na pele e amenizar um pouco a coceira. E todas as noites eu tomei a vitamina que eu falei para vocês. Beleza? Agora falando do resumo mensal, que eu queria falar um pouquinho das situações que eu passei desde o primeiro dia que eu tirei a barba, né? E até agora. Bom, falando um pouquinho sobre a reação das pessoas, óbvio, todo mundo achou muito estranho, muitas pessoas não me reconheceram, principalmente quem não estava num convívio diário, que tinha o costume de me ver, não me reconheceu. As pessoas que me reconheceram, por exemplo, do trabalho, falaram que eu era um funcionário novo e tal, esse tipo de piadinha, né? Falaram que me pegaram aí, tiraram minha barba, etc. Recentemente, semana passada, essa última semana, eu estou numa nova empresa, eu troquei de trabalho, então, o pessoal aí da empresa que eu estou agora não tinha me visto antes sem a barba. Alguns já estão agora acessando aqui o canal, então provavelmente já devem ter visto, viram o vídeo de eu tirando toda a barba, então é um pouquinho, o impacto é um pouco diferente. Mas voltando aí, falando da primeira semana que eu tive aí, coisas que eu percebi. Bom, a primeira coisa é a sensação de que o rosto está sempre úmido, sempre molhado. Eu acho que é por causa que com a barba, o vento não bate direto no rosto, então, quando você tira a barba, você fica com aquela sensação de que o rosto está sempre molhado, porque o vento bate, então fica com aquela sensação de gelado no rosto. Fora a irritação, tipo, a sensibilidade que fica no rosto. Nos primeiros três dias, mais ou menos, pelo menos no meu caso, foram bem complicados. Era horrível encostar no rosto, porque estava bem sensível. Eu não estava irritado, mas estava muito sensível, então, logo nos primeiros dias que a barba cresceu, se você passasse a mão, estava muito áspera, então me incomodava e incomodava quem passava a mão também. No caso, minha filha, eu não deixei ela passar muito a mão para não irritar a mão dela. Minha mulher também falou que ficava bem áspera, então era meio ruim. Agora, com a barba um pouco maior, o toque já está mais tranquilo, tanto para mim, quanto para quem encosta. Uma outra coisa que eu... é muito estranho isso, mas eu senti muito isso, é que assim, parece que todo mundo está te olhando e estranhando sua aparência. Mesmo as pessoas que nunca te viram na vida, parece que elas te olham e falam assim, nossa, mas está estranho esse cara assim, né, sei lá. Parece que as pessoas te olham e percebem que está faltando alguma coisa em você e tal, então sempre fica essa impressão. porque quando você tem uma barba grande, você percebe que as pessoas te olham porque a barba chama atenção, independente se ela achar bonito ou feio, mas chama atenção e eles olham. Agora, quando você estava sem a barba, parecia que as pessoas estavam me olhando e tipo, achando ridícula a minha cara, porque era o que eu estava achando de mim, entendeu? Então, é uma situação bem estranha, mesmo que as pessoas que nunca te conheceram ficam te olhando com uma cara estranha, assim e tal, parece pelo menos, né, que elas estão te olhando com uma cara estranha. Uma coisa interessante também é em relação ao costume, porque você está acostumado a ter certos tipos de atitude por ter uma barba. Então, às vezes, aconteceu algumas vezes de eu estar, tipo, conversando e sentir, tipo, um pouco de coceira aqui, para não coçar, eu fazia assim. E, tipo, não tem nada aqui, né, não tem, tipo, aquela barba para arrumar e tal, então ela é bem curta. Essas manias é um pouco difícil de tirar. Eu acredito que as pessoas que, infelizmente, não podem ter barba grande por algum motivo, por emprego, por alguma coisa assim, conseguem se acostumar a não ter depois de um tempo. Mas, no meu caso, eu tirei por um motivo específico e vou deixar crescer de novo. Então, eu acho que eu não vou ter tempo de me acostumar a não ter essa mania de, tipo, esse costume de passar a mão e, tipo, puxar, né, porque não tem que puxar ainda, né, mas ainda fica essa mania, esse costume de fazer isso. E um outro ponto negativo que eu encontrei de tirar a barba, né, que... Mas eu acho que isso é uma coisa minha, sei lá, não tem muitas pessoas que são assim, mas tem outras que não, né, mas, de qualquer forma, uma coisa que me incomodou bastante é que parece que você fica com um aspecto mais amigável. Então, estranhos vêm falar com você com mais frequência e eu não sou uma pessoa que gosto de ficar conversando por aí, entendeu? Quando eu saio, eu não fico conversando com uma pessoa que eu encontro no metrô, que eu encontro no ônibus, que eu encontro, sei lá, no elevador, entendeu? Eu não gosto de ter esse tipo de conversa. Eu gosto de conversar com pessoas que estão no meu convívio sempre, mas, assim, também pessoas que eu já tenho uma certa proximidade. Eu não gosto de ficar trocando ideia com estranhos. E com a barba parece que as pessoas têm um pouco de receio de chegar e trocar ideia com você, acham que você é grosso, ignorante e tal, então elas não conversam. E quando eu tirei a barba, eu percebi que mais pessoas vieram falar comigo, puxar assunto. É assim, eu sou educado, né? Não vou chegar para você falar que eu não quero trocar ideia e tal, mas eu também não fico dando muita corda para a conversa, entendeu? Mas foi uma das coisas também que me deixou bem chateado em relação a tirar a barba. E agora eu posso falar com propriedade, pelo menos é o meu caso, sobre os pontos positivos e negativos de se ter uma barba ou não ter, tá? Eu acho que uma das coisas que sempre me perguntam é se não esquenta muito a barba. Ela fala assim, ah, no frio deve ser ótimo, mas no calor deve ser horrível. Eu peguei esses dois pontos, esses dois extremos, porque tiveram alguns dias que fez muito frio, por exemplo, de madrugada, assim, que era o mesmo horário que eu saía lá em torno de seis horas, mais ou menos, cinco e meia, seis horas. Então, estava bem frio. E eu também peguei dias de muito calor, né? A parte da tarde estava muito quente. Então, eu pude perceber as diferentes sensações disso. Então, logo em seguida, quando eu tirei a barba, todo, qualquer ventinho parecia que estava gelado. Então, foi horrível. Então, realmente, a barba no frio ajuda bastante, porque impede que o vento chegue na pele e que deixe com uma sensação maior de frio. Então, realmente, ela esquenta no frio. Mas, ela não esquenta no calor. Eu percebi isso. Porque, pode parecer estranho, mas eu acho que é o mesmo princípio de questão de pelos para animais, por exemplo. Porque o sol não bate direto na pele. Então, isso ameniza um pouco o calor. Porque eu percebi que o calor, o sol batendo direto no rosto, eu sinto muito mais calor do que quando eu estava com a barba maior. Parece que a barba, ela evita que o sol bata direto na pele e isso ameniza um pouquinho a sensação de calor. E, nesse desfecho todo aí, desse primeiro mês, eu pude constatar, né, chegar à conclusão de que eu acho que o único ponto positivo em não ter uma barba é o fato de que você pode comer com um pouco menos de cuidado. Porque não adianta. Você com uma barba desse tal, quanto maior for a barba, mais cuidado você tem que ter quando você for comer. Principalmente coisas com molho, você tem que tomar mais cuidado. E com uma barba menor ou sem barba, você tem que ter um cuidado menor com isso. Então, eu acho que esse é o único ponto que seria positivo em não ter a barba, né? Dentre todos os outros, com certeza, eu acho que ter a barba é muito melhor, muito mais vantajoso do que não ter. Mesmo tendo o lance de tipo de piadinhas, que com o tempo você acaba acostumando, né? Mas mesmo tendo assim, esse tanto de piadinhas e algumas pessoas tendo preconceito com o visual e tal, mas eu acho que no contexto geral são muito mais pontos positivos do que negativos. e é por isso, óbvio, que eu vou continuar aí o projeto, o projeto Year, pra ter aí um ano de barba sem tirar o comprimento, tá? Bom, eu acho que as considerações que eu podia ter desse mês foram isso. Essas foram as situações que eu passei, né? Eu também tive, lembrando, lembrei uma coisa aqui, que eu tive também o episódio com a minha filha, que tem aquele clássico vídeo, né? Do cara que tira a barba e a filha estranha, mas eu tinha visto que a criança era um pouco maior do que a minha filha, então eu imaginei que a minha filha não ia estranhar. E não foi o que aconteceu. No primeiro dia, ela deu uma estranhada, sim. E, bom, então foi o seguinte. Dá uma olhada aí no vídeo que a gente gravou quando, a primeira vez que ela me viu sem barba. Ei, tira, amor. Ai! Ai, meu amor! Quem é esse? Não, não. Não, olha a cabela. Manta peixinha pra ela. Amor! Oi, filha! Oi! Ela tá com cara de choro, tadinha! Nada, ela tá rindo. Olha a cara dela no rio, não. Ela é meio a meio. Ela não sabe se rir, ela escuta a voz. Não, não. Ela tá com cara. A senhora de tomar ea fala foi muito generosa ao receber em sua casa. Só isso. Tartinha. Que amor! Amor! Não chora, papai. Homens, Deus do céu. Por isso, queremos morar juntas. Que foi? Não chora, filha. Os homens se atrapalham. Dê certo que sim. Ela não tá... Oh, não, papai. Meu papai, filha, não chora. Bom, vocês viram aí que não foi... Sinceramente, eu acho que isso foi o que mais me afetou, o que mais me deixou chateado. Foi isso dela não... Dela tá ouvindo, porque ela não tem o costume de estranhar as pessoas. Mas eu acho que o fato dela tá ouvindo a minha voz e não tá me vendo, eu acho que fez com que ela estranhasse e começasse a chorar. E, meu, isso foi a pior coisa que aconteceu nessa fase. Tipo, foi horrível. Mas assim, no dia seguinte ela já tava melhor. Na mesma noite ela já tava acostumando e tal, e agora ela tá acostumando mais. Mas eu percebo que ela ainda sente um pouco de falta. Mesmo, sei lá, inconscientemente, mas... Às vezes ela vem tipo pôr a mão no meu rosto, assim, tenta puxar aqui. Antes ela puxava a minha barba e agora não dá pra puxar, né? Pelo menos por enquanto. Então eu percebo que ela sente um pouquinho aí de diferença em relação a isso. Mas ela continua. Agora ela tá passando mais a mão no meu rosto e tal. Isso tá acalmando um pouco ela. Porque, sei lá, ela se sente segura por eu tá próximo. Não sei. Mas eu sei que a barba faz uma diferença aí pra ela me reconhecer. né? Mas aí, no geral, tiveram muitas pessoas que falaram que eu fiquei melhor sem barba. Mas a grande maioria falou que eu fiquei muito estranho sem barba e eu também acho. Então, sem chance de eu ficar sem barba. Então, daqui pra frente é só cuidar e fazer as coisas certas pra barba crescer legal. Ficar bonita de novo. E eu vou passar isso tudo pra vocês. Essa é a ideia do Projeto Weird e dos vídeos que eu for passando aqui, tá? Eu não sei se eu vou continuar passando os resumos semanais. Porque daqui pra frente eu acho que eu vou manter uma linha de cuidados aí por um bom tempo. Então, eu acredito que eu vou fazer um vídeo igual a esse daqui mais um mês. Eu acredito que daqui, nesse próximo mês, eu não tenha tanta coisa pra contar em relação às experiências. Porque o impacto, né? De ter tirado toda a barba foi muito grande e agora tá só na fase de crescimento e tal. Então, não vai ter mais esse impacto todo. Então, eu acredito que o próximo vídeo eu vou mais falar realmente dos cuidados que eu tive durante o mês, o que eu fiz, o que eu mudei. Porque eu vou mudar as formas de cuidado agora. Então, aí eu vou passar isso pra vocês, beleza? Bom, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e estejam gostando dessa série de vídeos aí desse projeto. E se você tá gostando dessa série aí desse vídeo, não esqueça de deixar o like. É assim que eu sei se vocês estão gostando ou não, se eu preciso alterar alguma coisa. E assim também que o YouTube sabe que esse canal é relevante pra vocês. Então, por favor, se vocês não deixaram o like lá no começo, deixe um like agora. Porque também ajuda a divulgar aqui o vídeo, a divulgar o canal. Comentem aqui também o que vocês acharam desse vídeo, o que vocês esperam para os próximos, para outros projetos. Comentem aqui. Eu gosto de interagir com vocês, eu gosto de responder as coisas que vocês me perguntam, os comentários que vocês fazem. Então, deixem seu comentário aqui. Minhas redes sociais vão estar aparecendo aqui na tela, então me sigam lá também. E principalmente no Instagram. Eu tô postando foto todos os dias, pra vocês irem vendo aí o tempo que minha barba demora pra crescer, as mudanças que tem de um dia pro outro, de uma semana pra outra. Então, me acompanhem lá. E novamente, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque também me ajuda bastante. Compartilhem esse vídeo também nas redes sociais. E é isso. Até o próximo vídeo.